O penalti, mas consulta o vídeo árbitro. Jorge Jesus dizia a Matiu para encostar em Jonas, para o Vinovides vai lá afastar o jogador. Atenção ao Jonas, frente a frente com o Patrício. Concentra-se o brasileiro. Confiante. Partiu. Bateu. Marcou. Está lá dentro a lula. Benfica. Marca Jonas aos 90 minutos. E agora é um tempo externo. Marca Jonas aos 90 minutos.